E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o tão vídeo esperado todos os anos que vocês sempre me pedem aqui no canal que é comprando o material escolar 2023, vou mostrar tudo pra vocês, lembrando que eu tô aqui na leitura do shopping Dom Pedro aqui em Campinas, como todos os anos eu sempre tô aqui fazendo vídeo de material escolar eu vou mostrar tudo pra vocês, tem uma companhia aqui comigo no fundo e também vai ter vídeo, ó, comprando o material escolar dele, então acompanha que vai ter vídeo do dele também mas enfim, vamos começar, a livraria já tá lotada, porque assim, gente, começo de ano, tá todo mundo vindo comprar material escolar aqui é bem grande, gente, bem grande mesmo aqui é gigante, tem parte de livro, tem parte de mochila, tem mais de material tá cheio de novidades tem Starbugs ali no fundo, agora tem Starbugs e é isso, vamos começar e eu já tô em dúvida em que parte começa, começa pelos cadernos, caneta com o que começa, mas vamos pegar um carrinho primeiro, né? que é muita coisa, não é? Você vai ajudar, não vai? vai a filha também vai me ajudar gente, eu vou começar pelos cadernos e assim, eu já bati o olho aqui cadê o Peter Pan? olho da Minnie, gente, que lindo que Peter Pan que é, ó famoso Miran tem dois assim, dois carinhos carinhosos ai, gente, juro, eu não tenho maturidade pra cadernos olha esse aqui, o de baixo eu não tenho maturidade pra cadernos olha aqui, gente que bichinho eu quero levar todos, ó porque assim, eu vou precisar de um médio, a Brasília tá pegando um caderno assim, entendeu? mas eu não quero caderno assim eu acho que um dos cadernos que eu vou levar vai ser esse aqui da Minnie que ele tá muito, muito, muito lindo e também tem o resto, ó, tipo, da coleção tem esse daqui aquele lindo também e tem esse daqui vou pegar? estranho ou só dois? não sei só dois, né? eu acho que vou pegar só dois, né? depois eu falo que você vai pegar dois então eu acho que vou pegar esses dois aqui o que você acha? hã? sim 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 foram nós dois agora, partir apontador, borracha, essas coisas eu gosto sempre de pegar dois apontadores e duas borrachas pra deixar como eu sempre, todo ano, pego dois estojos não sei se esse ano eu vou pegar dois estojos, né? mas aí eu vou mostrar pra vocês então eu sempre gosto de pegar duas também pra deixar de reserva eu gosto de pegar sempre um pequeno e um grande tá então aqui tem vários olha que bonitinho esses daqui que são, tem, ó, preto e branco coloridinho, né? bem coloridinho bem bonitinho mas eu acho que eu vou olha, tem esse daqui também bem bonitinho, ó né? aqui sempre tem coisa diferente, né, Delvin? sempre eu acho que, na verdade, eu vou pegar assim, ó um grandinho assim, bem pequeno o que você acha? não sei ainda ou esse aqui que é pequenininho também vou mostrar as opções aqui tem assim, só apontador aí tem vários também que tem grandão tem pequeno aí também tem esse que eu gosto todo ano eu pego algum que é com borracha que eu uso muito assim aí é que tem só borracha sozinha também também tem assim, ó tem assim que é sem a... bom, esse? gente, tem várias borrachas olha que lindas olha isso aqui é de bolinha vou querer de bolinha tem de bolinha tem de bolinha tem de bolinha linda muito fofo agora estou em dúvida não sei se eu pego de bolinha de bolinha tem de batom tem de batom gente, vocês usam de batom? de batom? filha de batom ou borracha aprovado? é, esse é da hora da hora, né? eu gostei desse também é diferente esse tem de signo esse já pegou um ano uma vez? já peguei nossa chagitário meu meu do céu gente, lápis tem vários muito conhecidos mostra esse mostra olha que da hora ele é tudo corrido cada lado é uma cor peraí, foca assim vai virando ai parecia olha muito bonitinho olha ele é de palhaço ele tem pavô de palhaço de palhaço ele tem pavô de palhaço ele tem pavô de palhaço perdi o medo sério? já tem medo? ok já teve prendeu bonitinho gente, aqui tem uma variedade uma variedade gigantesca de caneta tem de todos os tipos que você imaginar tem caneta em gel tem caneta a brush tem caneta a ponta fina enfim, tem de várias canetas eu gosto muito da caneta em gel preta eu uso muito a caneta em gel preta então aqui eu vou escolher porque tem de todas as marcas que vocês imaginarem aqui embaixo tem da pavô de pastel ó que eu amo tem bico também que eu gosto muito da caneta bico aqui também tem cis que é muito boa então agora eu vou escolher alguma caneta preta pra gente pegar em gelo e depois a gente vai pras canetas diferentes que eu sei que é as que você mais gosta que é a estabilo a brush tem de várias eu vou mostrar pra vocês que é mais pra lá também gostite é uma coisa que eu uso muito já mais agora no ensino médio eu vou usar mais ainda então eu vou ter que levar vou querer levar um preto só que assim pra mim usar um preto eu só vou poder usar com caneta branca fica lindo fica lindo mas eu acho que eu vou levar então esses dois aí eu vou comprar uma caneta branca pra mim usar é isso que eu vou fazer e aqui é uma das partes que eu mais gosto que é a estabilo eu sou apaixonada por caneta colorida então eu já peguei essa cor aqui que eu não tenho que é tipo um azulzinho um azul bebê um verde água bebê na verdade e eu vou pegar aqui as cores que eu não tenho de caneta essa aqui também não tenho e tem muitas tem muitas canetas ó vou mostrar aqui pra vocês olha lá vem pra cama toda atrapalhada mas é? é o que? é o que? não, é um verde água azul bebê e isso aqui ó olha a diferença viu? você quer as bebês? muito não concorda? não ele é muito tônico aqui é a parte que eu mais uso eu uso bastante lápis mas lapiseira é o que eu mais uso é que é bonitinha essa lapiseira de coelhinho não sei não você vai achar? gostei dessa vou levar nossa, muito linda eu acho que vou pegar uma dessa muito bonitinha também tem essa que eu gostei bastante que é branquinha, é básica olha que lindo de cá aí agora eu não sei se eu pego essa ou essa essa será? de frente né tem mais pra cá também ó essa que é desenhada bonitinha também régua eu gosto de pegar uma de 30 cm e uma de 15 cm pra me deixar no estojo quando precisa fazer só tipo reto assim aí eu pego a de 15 cm mas quando precisa medir alguma coisa eu pego a de 30 cm tem essas duas que são muito bonitinhas ó não sei qual que eu pego tô em dúvida vocês vão ver qual que eu peguei no vídeo mostrando o meu material escolar então vocês vão ter que pensar agora corretivo todo ano eu pego esse daqui de nuvemzinha eu peguei um ano rosa um ano azul e um ano branca todo ano eu pego o ano mesmo mas eu acho que esse ano eu pego é diferente olha esse aqui que é bonitinho é diferente né? é tem assim você já pegou assim também eu não gosto de corretivo em caneta tem cenourinha pra combinar com a lapiseira e a parte de lápis de cor bom, ano passado eu achei que ia usar muito então eu peguei bastante só que eu quase não usei ela assim de cor então eu não vou pegar igual eu peguei ano passado peguei demais vou ver aqui esse daqui é muito bom que é a cor dele é bem intensa já peguei uma vez só que acho que eu vou pegar assim normal ó agora eu vou pegar caderno inteligente que é assim é uma coisa que eu sei que vocês gostam muito tem a telinha das minhas amigas aqui ó da Luar e da Yasmine Galvan e agora eu vou escolher tem assim que é grande tá vendo? esse aqui é maior eu acho é mas tem de três tamanhos eu acho que eu vou pegar esse médio aqui nem tão grande nem tão pequeno é esse aqui eu achei a estampa dele muito bonita é a prata não é a prata não que linda né? deixa eu ver a verde olha a verde que linda aqui ela tá agora a gente parou pra comer aqui na Starbucks que é simplesmente dentro da livralia leitura amor, fala aí Ah, meu, agora eu vou falar aqui pra vocês. Melhor uma pedra no seu caminho do que duas no seu rinho. Toma em Starbucks. Falou bonito. Propaganda. Garoto. Garoto propaganda do Starbucks. E da leitura. E da leitura. Pode qualquer coisa. Até a fila, conclui. Marça, conclui. Ai, a fila latina. Cadê a fila? É daqui, a fila. Ela vai falar agora um pouco pra vocês. Bom dia. Mas é isso aí, rapaziada. A gente vai finalizar o vídeo aqui, entendeu? Chegou aí, ó. Nosso negócio chegou. Nossa, é isso aí. Mas ela vai finalizar o vídeo, amor. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Porque agora o pai tá um. Até o próximo vídeo e... Tchau. Fui.